E essa aqui também vai dar a vida do vereador. Olha lá, olha lá, vai fazer um grava aí. Fazia tempo isso. Olha lá, espera aí. Vai gravar? Vai. Vai oferecer batuante aí de anópolis. Vai, lá. Vai, lá. Ah, pô. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vou fazer uma campanha só pra ver se eu ganho pra vereador. Pra ficar coçando o saco e ter um salário que nem um cotô. Todo mês só ir no banho para o seu dinheiro e por retirar. E depois volta pra casa, tira um cocheiro para descansar. Ai, como é difícil a vida do veiador. Seguida, quarta, não faz nada. Na quinta, eles vão na câmara. Fica lá só dez minutos. Só volta na outra semana. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A vida do vereador pra vocês agora e eu vou contar. Eles têm salário gordo, tem nenhum mundo tem que trabalhar. O trabalho que eles têm se tomar no meio não dá uma hora. E o projeto que eles lançam, todo mundo sabe, é só quebra-bora. Ai, como é difícil, a vida do veiador. Baíza, não! Seguida, quarta, não faz nada. Baíza, ouça! Na quinta, eles vão na câmara. Fica lá só dez minutos. Só volta na outra semana. Vai, 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 vai. Essa minha cantarola já está na hora de chegar ao fim. Neste último ventinho pra vocês agora eu vou cantar assim. Deputado e vereador Só muda o nome Baixa em Guarginho Deputado é mensalão E o vereador é o que mesmo? É o mensalão dessa lei Ai como é difícil A vida do vereador Segunda, quarta não faz nada A quinta é na Câmara Fica lá só dez minutos Só volta não Pai, 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 pai Dê a Múlia nessa queira agora Que o Mesmo Pai, 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 pai Vou fazer uma campanha só pra ver se eu ganho pra vereador Pra ficar coçando o saco e ter um salário que nem um doutor Todo mês só ir no banco para o seu dinheirinho retirar E depois voltar pra casa, tirar um cochilo para descansar Ai, como é difícil a vida do vereador Segunda e quarta não faz nada, na quinta eles vão na câmara Fica lá só dez minutos, sou morta na outra semana Pai, 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 vai, 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 vai Estamos a ganhar comigo, pai A vida do vereador pra vocês agora eu vou contar Eles têm salário gordo sem nenhum minuto ter que trabalhar O trabalho que eles têm se somar no mês não dá uma hora O projeto que eles lançam todo mundo sabe é só quebrar a bola Ai como é difícil a vida do vereador Segunda, quarta não faz nada, na quinta eles vão na câmara Fica lá só dez minutos, só volta na outra semana Vai, 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 vai Essa minha cantarola já está na hora de chegar ao fim Neste último versinho pra vocês agora eu vou cantar assim Deputado e vereador só muda o nome, mas são iguajinho Deputado é mensalão e o vereador é o que mesmo? É o mensalão Ai como é difícil a vida do vereador Segunda, quarta não faz nada, na quinta eles vão na câmara Fica lá só dez minutos, só volta na outra semana Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem pra te vermos Obrigado.